Então, como eu melhoro a minha escuta? Primeiro, eu ampliar as minhas referências. Não adianta eu aprender a falar francês, ler, ouvir, falar, escrever, tendo apenas um único contato, um único tipo de contato com o francês. Eu preciso saber que não é só ouvindo determinado tipo de música que eu vou sair falando francês e entender muito mais. Então, como que a gente transforma a nossa atenção na escuta? Com algumas perguntas básicas. Primeiro, eu vou falar para você o tipo de material que você pode usar para escutar mais francês. Então, óbvio, música é, sim, um bom caminho. A Zélia está perguntando qual música tem para todos os gostos. Se você gosta de música um pouco mais antiga, Edipiá, Faznavour, etc. Se você gosta de música pop, tem a Angélia, tem a Zaz, se você gosta de jazz, se você gosta de rap. Enfim, tem todos os estilos musicais. Não todos, porque tem estilos tipo samba, só tem em português, mas até que tem umas músicas em francês. Mas o ponto é, tem estilo musical para todos os gostos. Esse é o que eu queria falar. Então, música é, sim, um bom caminho. Mas eu preciso saber o que fazer com uma música. Quando você escuta uma música, para você não se perder na melodia, na música, ou deixar a música como uma música de fundo, você precisa começar a tentar manter a sua atenção ativa. E isso é a mesma coisa que você vai usar para podcast, para quem não sabe o que é podcast, tipo um rádio. E você tem milhares de podcasts, tem leituras de livros, em gravação, em áudio, tem rádios em francês, tem jornal em francês, tem o jornal de francês facile. Enfim, tem muitas opções. Filmes, séries, são boas coisas. Sim, se você não colocar a legenda em português. Mesmo se você colocar a legenda em francês, isso já vai te ajudar. Porque a gente precisa criar situações em que você não tenha uma muleta da tradução. Enquanto você usar a legenda, você tem sempre aquela muleta da tradução. Eu preciso que você entenda que você precisa não ter a referência da tradução para se forçar a escutar. A mesma coisa acontece em português mesmo. Todo mundo que está aqui entende português, senão vocês não estariam me acompanhando. Quando você está em um ônibus, em algum espaço público, e que tem pessoas falando perto de você, não necessariamente você está prestando atenção naquilo que essas pessoas estão dizendo. Então, o que a gente aprende com esse tipo de situação e que pode ser aplicado para o francês, para você conseguir melhorar o seu entendimento do francês? Que, quando eu escuto, eu preciso tomar a decisão de prestar atenção naquilo que eu estou escutando. Se eu não tomo a decisão de prestar atenção, aquilo vira um ruído de fundo. Para que você use aquele momento de imersão na língua, de escudo na língua, como um momento ativo que vai fazer a diferença, você precisa escolher escutar com atenção. Então, enquanto você não escutar com atenção, enquanto você não escolher escutar com atenção, aquilo vai ser um barulho de fundo. Para algumas pessoas, esse barulho de fundo vai fazer com que você sinta que o francês é muito difícil, que o francês é complicado, que você não entende nada, etc. Foca nisso. Áudio, livro, podcast, música, rádio, filmes, séries, não use tradução, primeiro passo. E segundo passo, tenha a decisão, tome a decisão de prestar atenção naquilo que está sendo dito. Fácil falar não é necessariamente tão fácil executar. Quando eu falo que você tem que tomar a decisão, existem alguns atalhos, alguns gatilhos que te ajudam a se manter prestando atenção naquilo que está sendo dito. A Valesca está falando, é necessário fazer um esforço para escutar. Valesca, sim, você precisa fazer um esforço, mas não é um esforço penoso. É uma coisa que se você tiver as perguntas certas, você se mantém ativo. Sabe quando alguém começa a falar com você e você vê que a pessoa não está prestando atenção quando você fala? Meu marido é expert nisso. Eu falo com ele e de repente eu percebo que ele está lá, ele está ouvindo o que eu estou falando, mas ele não está escutando o que eu estou falando. Em francês a gente também tem essa diferença. Então a gente precisa fazer com que você preste atenção para que você consiga entender. Você só vai melhorar a sua escuta quando você fizer essa escuta ativa. pode anotar aí no caderno. Escuta ativa. A legenda nem sequer representa sempre a tradução palavra por palavra. Ela traduz a ideia. E quando você fica viciada ou viciado em ficar vendo a legenda, lendo a legenda, vendo a legenda, você fica viciado no sentido e não no contexto. O que significa viciar no sentido e não no contexto? Quando a gente escuta um idioma, a gente pode querer traduzir palavra por palavra e quando eu faço isso de querer traduzir palavra por palavra, eu estou tentando usar a língua de uma forma instrumental, de uma forma que eu tenha um equivalente em todas as palavras. Só que quando eu junto aquelas palavras todas, aquilo não necessariamente faz sentido. Para que eu comece a escutar o francês, seja você que está começando do zero ou não, eu preciso ouvir sem a referência do português. E aí que vem o ponto. Uma hora você tomou a decisão de escutar com atenção e aí para que você execute essa decisão que você tomou, você vai começar a fazer algumas perguntas para você mesmo. Que perguntas são essas? Se eu começo a me perguntar três coisinhas simples, eu ativo a minha percepção, a minha concentração. Eu começo a realmente perceber aquilo que a pessoa está dizendo. Quais são essas perguntas? Primeiro é, de quem nós estamos falando? Sempre. Estou ouvindo uma música? De quem estão falando? Começo a tentar entender algum detalhe sobre isso. Estou ouvindo o jornal? De quem estão falando? Estou ouvindo uma conversa na rua? De quem estão falando? Essa primeira pergunta é essencial. A pergunta em francês seria qui. Qui. De qui. Tá bom? Primeira coisa, prestar atenção na conversa e sempre captar de quem eu estou falando. Outra pergunta, que é o segundo passo, é o que está acontecendo? Você não precisa saber todos os detalhes. Você não precisa entender cada palavra. Mas se você entende o contexto respondendo quem e o quê, quem está falando ou de quem está falando, o que está acontecendo, você consegue começar a ter leitura. E perceba que essa leitura que eu quero dizer, essa escuta que eu quero dizer, ela é uma escuta composta não apenas pelas palavras, mas o tom de voz da pessoa, o ritmo que a pessoa fala. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou falar uma coisa em francês. E vocês vão me dar algumas características. Não importa se você fala francês, se você não fala francês. Aqui sou eu, tá? Então aqui é a Elisa. Mas eu queria que você tentasse brincar comigo, dar sentido ao que eu estou falando. Se eu dissesse assim, Je suave, je suave, je suave. Eu falei três vezes a mesma coisa. Você pode conhecer as palavras ou você pode não conhecer as palavras. Você concorda que não apenas a palavra é que dá sentido? Aqui parece que é uma pessoa feliz, calma. Como que a pessoa está quando ela diz isso dessa forma? Je suave, je suave, je suave. O que significa? Vocês vão fazer uma leitura do contexto. E aí, se eu estou vendo um filme ou uma série, eu vou usar também a imagem. Se eu estou só ouvindo a pessoa, eu escuto a respiração, a pausa, o ritmo. A Dalila falou, parece que está aflita. Então, exato, a Rita também falou, está aflita. Então, a gente começa a ter uma leitura da situação. A gente começa a entender que essa pessoa está nervosa, está com raiva, está aflita. Vocês colocaram diversas palavras, mas que pertencem a um mesmo tipo de contexto. Suave, em francês, significa sede. Je suave, significa estou com sede. Talvez você tenha entendido, talvez não. Mas agora, se eu dissesse a mesma coisa, falando, Je suave. A pessoa tem uma ultra-conotação. Então, a gente precisa entender que, quando eu escuto, eu não apenas escuto as palavras, mas eu escuto como eu estou dizendo. Presta atenção nisso. Eu escuto como eu estou dizendo e o que eu estou dizendo. Então, a primeira pergunta, estou ouvindo alguma coisa, eu me pergunto, quem está falando? Ou, de quem está falando? Segunda coisa que eu me pergunto é, o que está acontecendo? Você talvez não tenha entendido que suave era sede, mas você conseguiu entender que é uma pessoa aflita. Então, no o quê, você poderia dizer, a Elisa está aflita, a Elisa está nervosa. Você começa a ter leitura da situação. Então, o que é que isso tem a ver com eu entender uma pessoa, um nativo falando em francês rapidamente? Tem a ver que você não vai parar para prestar atenção nas palavras que ele ou ela diz. Você vai prestar atenção no contexto, no como a pessoa diz. E é claro que nesse como, tem aspectos culturais que serão importantes. E aí, a última pergunta básica é onde? Onde nós estamos? Porque a situação, se eu gritasse, Je suave! Je suave! Em um deserto, vai te trazer um contexto diferente do que se eu gritasse, Je suave! Je suave! Numa cozinha, pegando um copo de água. Você percebe? Então, a gente está trabalhando aqui, mostrando para você que tem um trabalho de escuta, de percepção dos sons, mas tem também um trabalho de decisão e mental de ficar ligado naquilo que está sendo dito. Outra coisa importante, não dá para a sua atenção ir e vir, ir e vir, ir e vir, porque você vai perder o contexto. Mas se eu fico focada, tentando responder de quem que está falando, o que é que está acontecendo, onde eu estou, essas três perguntinhas já vão criar o contexto. Você não vai entender cada palavra, mas você vai entender por cima do que está acontecendo. E isso permite que você foque no entendimento, na comunicação. e aí e aí e aí e aí E aí